Agora eu estou indo para a Joinville, porque eu vou falar de uma operação da Receita Federal. A Receita Federal começou essa operação hoje para descobrir irregularidades na declaração do Imposto de Renda. Darlene Martins tem as informações para a gente. Oi, Darlene, muito boa noite para você. Oi, Márcia, boa noite para você, boa noite a todos. Olha, segundo dados da Receita Federal, essas declarações traudulentas ultrapassam 9 milhões de reais só em Santa Catarina. A operação aponta ainda que mais de 2.500 contribuintes de Santa Catarina falsificaram pagamentos referentes a despesas médicas. Esses contribuintes teriam informado ao Fisco que haviam feito pagamentos para 472 profissionais liberais. No entanto, esses pagamentos não existiram, segundo a Receita. Para chegar aos números, foram analisadas as declarações de Imposto de Renda de pessoas que informaram falsas despesas de saúde a fim de reduzir o Imposto de Renda devido. Em todo o país foram apreciadas as declarações de Imposto de Renda de mais de 35 mil contribuintes. Ao todo, foram cerca de 350 milhões em pagamentos fictícios. A Receita Federal concluiu esse resultado depois de cruzar as informações com outros dados fiscais, patrimoniais e financeiros dos contribuintes e desconfiou que os pagamentos eram fictícios. Agora, essas pessoas serão intimadas para regularizar a situação. Se não realizarem, Márcia, eles deverão fazer os devidos pagamentos com multas e juros, além de eventuais sanções penais. É contigo aí no estúdio. Vergonha, né, gente? Fraude na declaração de Imposto de Renda. Eu ia ter vergonha de fazer isso. Lembrando, né, Darlene, que a declaração tem que ser feita até o dia 31 de maio. Obrigada pelas informações, obrigada pela participação. Tchau.